Mas agora tem uma vez que fosse feliz Em outras praias me envolver Quando a gente não cuida de amor Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Toda a vida se for meu tempo eu sei que Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Toda a vida se for meu tempo eu sei que Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Mas agora tem uma vez que fosse feliz em sonhos meus Aquela criatura que se morra de regras Em outras praias me envolver Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de amor É ver se vai Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Toda a vida se for meu tempo eu sei que Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Toda a vida se for meu tempo eu sei que Ah, é uma mentira, ela lembra de mim Ela vai sentir Ela vai sentir Como que eu senti O tempo já disse tudo e eu me livrei Daquele que me enganava porque enxame A vida já deu pra ela o traidor E a vida já deu E a vida já deu uma nova chance E um outro amor Obrigado.